Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Everson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, começar mais uma aventura. Tô indo para Varsol assistir o show do Sérgio Mestre e da Dua Lipa e outros artistas também, que eu desconheço. Tô indo para Varsol agora, eu tô aqui no Starbucks, muito lindo o Starbucks aqui da estação central. O meu trem, eu vou de trem, então daqui de Vrotsuave para Varsol são mais ou menos cinco horas. Nem todos os vídeos serão gravados com a câmera, porque no show não pode levar a câmera, até pode, mas eu não vou arriscar, porque eu não sei o que acontece se eu levar, não sei se eles vão guardar para mim, enfim, não vou levar a câmera, agora vou continuar gravando com o celular, mas vamos lá, vamos acompanhar para ver como vai ser esse final de semana. Yeeey, tá uma barulheira aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Bye, vamos pegar o trem. A sensação é, meu Deus, tô muito perdido. É muito... A cidade é muito... É pelo menos onde eu tô, parece muito largo as ruas, assim. Realmente, muito enorme. Vou... Tá um calor, um calor. Ai, que lindo. Eu vou pegar um Uber para ir lá para o negócio, só preciso saber onde eu tô direito. No hotel, estamos no Hampton by Hilton. É, foi um hotel que fica bem perto do festival, por isso que eu escolhi. Não era muito caro assim, mas, enfim, vou mostrar um pouquinho para vocês de como é o quarto. Achei bem bonitinho e as camas são enormes, porque são duas. Porta, aí na lateral da porta tem um banheiro, toalhas, vou usar todas. Aquecedores... Olha lá! E uma pia... Olha essa pia que linda! Bem bonito isso, né? Do pegador tá aqui. Aí... Ah, não temos brindes! Não gostei, não tem brindes. E aí um chuveiro normal, né? Tomar vários banhinhos quentes. Aí aqui um espelho. Já tirei a minha manhinha. E aqui eu acho que é uma portinha para fechar, mas também é um guarda-roupinha. Olha que bacana! Então, uma cama, outra cama, uma TV, babadeira, uma cadeira, um negócio de espera descansar. E essa aqui é a vista. Primeiro eu só consegui. Eu pedi um dos quartos mais altos. Ai, que agonia! Olha isso! Oi! Ai, que medo, menino! Aí cai. Basicamente é isso. Não tem muita vista, não. Aeroporto, porque fica bem perto do aeroporto. É uma parte mais afastada essa aqui. Então é isso. Cheguei. Vou tirar a minha mala. Dá para pular. Ai! Não dá muito. Mas vou dar uma descansada, porque o show começa às quatro. Mas eu vou tomar um banho e já vou me arrumar. Porque tem que fazer credenciamento, né? De pulseira, então... Vamos ver como vai ser. Olha! Uma pele a motel, né? Eu fiz bem rapidinho, bem levinho. Tá muito quente aqui. Um calor essa cidade. E bom que venta, porque olha... Um puta calor. Puta! Que sol! Seguindo o fluxo disso daqui. Eu realmente não sei. Mas ó, temos isso daqui. Chegamos. E estou viva. Ó, então tem umas coisinhas para comer aqui na lateral. Tô louco para beber um negócio. Quero pegar uma cerveja também. Acho que tem ali. E custou vinte e dois. Mais uma cerveja que custava dez. E aí não pode sair com a cerveja para lá, ó. Tá vendo que tem uma área aqui. Não pode sair. E fica tudo meio que privado, assim. Essa aí ela tem que beber toda a bebida e tal. Para depois poder sair dessa parte de comida aqui. E os palcos são bem pertos. Não é muito longo. Terminar de comer para não ficar com fome. Porque eu não comi nada desde manhã. E aí eu tô indo... Lá pra frente. Para ficar bem pertinho. Dona Lipa, ó. Dona Dua. E depois ver Menino Senna. Assim, que é um festival. As B fica tudo sentada. Tem uns outros negócios aqui. E os palcos estão lá, ó. Uma cervejinha. Nem gosto de Heineken. Mas eu tô bebendo. Porque eu tô com muita sede. Até o início. Pra ficar vendo Menina Dua Lipa. Tá um calor. Tá um calor do caralho. É maisure milões. Évoqueiro que combina quase quando eu 규 bringe. Tá um calor! Tchau, eu tô. Música Música Os deputados. Nhança. É que a sede vai ser aquele que saque a juntos, na пос월ão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?